Amor, chegamos em casa com sacola de presente. Olha, tem presente pra Mavi. Tem presente pra Mavi. Da sogrinha, ela tá toda... Exatamente. Da sovó. Toda de rosa, tá chique. Não pode te deixar de não agradar a minha bichinha que tá vindo aí, minha bebezinha linda. Vamos ver o que é sogra. Primeiro presente da sogra. O primeiro presente da sogra, já aproveitando, amor, vamos falar que a gente também disponibilizou uma caixa postal, né? Se você quiser mandar algum presentinho, alguma lembrancinha. Ou loja que queira divulgação também, manda aqui com uma cartinha com... Que a gente mostra aqui, tá bom? A gente mostra, vamos deixar aqui a descrição bonitinho, porque tem um códigozinho lá que precisa colocar. Então vai tá aqui na descrição desse vídeo ou nos comentários fixados na nossa caixa postal pra quem quiser ver alguma coisa. E num próximo vídeo, a gente já mostra os recebidos do seguidor que a gente ganhou, né? É verdade, já teve recebidos já, a gente vai mostrar no próximo vídeo o que os seguidores estão mandando. E nós vamos abrir junto com vocês, porque a gente pegou as caixas, mas não abrimos ainda, né? Então vamos deixar aqui disponível. Vamos ver aqui o que que tem na presença da Marli. É que não foi embrulhada, eu já abri a sacola e já vi o que é. Ah, você já viu. Eita! É um kit rosa, hein? Eu acho que é aquele kit maternidade, né mãe? É kit maternidade? Carregar madeira, fralda, pra ir no médico. Olha só! Olha só! Que chique! Tem um joguinho completo, né? Olha aí! Bem rosa, né? Aquele rosa penelope charmoso. O que eu não tive rosa quando era criança, agora eu tô fazendo seus gostos, né mãe? Você adora rosa, então tem que... Até ela veio de rosa. É! Ai, que bonito! Ai, olha o que tem dentro! Ai, que bonitinho! É um macacãozinho rosinho. Olha, amor, que bonitinho! O que mais? Olha o outro! Ai, que lindo! Que coisa gostosa! Aqui tem um bodizinho... Olha o outro bonito! Olha só! Uma calcinha... Calça, uma calça, uma calça, não é uma calcinha. Mas é pequenininha. É uma calça pequena. Gente, o que? Ai, que lindo! Essa aí? Um sapatinho, um lacinho e uma calcinha, mãe? Isso! Aí sim é uma calcinha. Aqui é uma calcinha. O que mais? Vamos ver. Vamos ver. Você quer colocar mamadeira, né? Mamadeira, nós que saí com ele, vem com o bebê e põe mamadeira quente dentro. Ah, térmica! Que chique! É muito legal! Térmica, olha aí! O que mais tem? Isso é o tapetezinho, pra não que você tiver com o bebê, você põe ele... Na rua, sim? E troca, exatamente. Aí troca, põe o bebêzinho em cima e troca. Ah, olha só! É tipo um trocadorzinhozinhozinho. Exatamente. E levar pra rua. Pra não colocar em qualquer lugar o bebêzinho pequeno e você bota aí pra poder trocar ele. Olha aí, é todo cuidado do mundo. Essa mercida tá muito limada. Já tá limada já. Bonitinho, né? Espero que você goste. Amei! Amor, olha aí, que grandona, como cabe coisa aí dentro, hein? Vai colocar as roupinhas quando for sair, quando for pesada. Ai, que chique! É, minha filha. Sabia que você ia gostar, né? E tudo rosa. Quando você era pequenininha, eu não gostava nada de rosa, mas como você adora e ama rosa, eu tenho que fazer o gostinho da minha filha, né? E a Maria também vai gostar de rosa. Vai, com certeza. Não tem como não gostar, né? Você sabe, amor, que quando eu era criança eu não tive nada rosa, né? Nada. Nada rosa. Nada rosa. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de rosa, né? A única rosa que ela... Pode ser que aconteça o contrário, mas vai dar tanta coisa rosa pra ela que ela vai Porque a minha filha não vai aguentar mais fazendo mãe, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais rosa. A única coisa que ela teve, porque a tia dela deu uma manta rosa com uma toquinha rosa. E uma coxa de cama também, que a minha tia fez a mão de crochê. Rosa, exatamente. Uma coxa grande de cama. Então foi a única coisa que eu senti. Só que bola, hein? O presentinho da vovó. Muito topo. Muito obrigado, dona Rosário. Muito topo. Muito, mãe. Muito. É dado de coração. E o que eu puder fazer, que tiver tudo no meu alcance, eu vou poder ajudar. Essa é a melhor parte, né? Assim, as vós, primeiro neto, então a Mavi vai... Ser paparicada. Vai ser muito amada. Ela já tá sendo gerada com amor e carinho aí dentro. Exatamente. E Deus tá protegendo ela, que ela vai vir com muita saúde, saudável. Vai trazer muita alegria pra desse lar. Não vai lá, vai trazer alegria pro mundo. Vai trazer alegria pra todo mundo que acompanha vocês. É isso aí. Exatamente. Graças a Deus. Valeu, pessoal. Caixa postal tá aqui embaixo, pra quem quiser participar, quer mandar um número assim, quer mandar alguma coisa. Uma cartinha também. Às vezes a pessoa quer mandar uma cartinha, né? Também. Quem quiser pode mandar uma cartinha. Não precisa ser presente. Manda uma cartinha, né? Felicitando, alguma coisa que você queira falar. Pode mandar algum presentinho também. Pode mandar o que você quiser, certo? Certo. Uma fruta pra eu comer. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu.